Agora é hora de ficar de olho nas vagas de emprego. Veja as oportunidades que selecionamos para você. Um hotel na Praia dos Namorados está contratando auxiliar de manutenção, camareira, copeira, lavadeira e recepcionista com fluência em inglês e experiência em hotel. Os currículos devem ser enviados para o e-mail empregoshotel.com. É preciso informar o nome da vaga no assunto do e-mail. O Hospital Francisco de Assis, na Praia do Morro, está com vaga de estágio remunerado para técnico de segurança do trabalho. Os currículos devem ser enviados para o e-mail recrutamento.hfa.org.br. Uma fábrica em Iguape está com duas vagas abertas para auxiliar de produção. Os currículos devem ser enviados para o e-mail vagas.dnaformulas.com.br. Informações pelo telefone 27 999-96-7999. Um restaurante na Praia do Morro está contratando os seguintes profissionais. Ajudante de pizzaiolo, auxiliar de cozinha e pizzaiolo. Os interessados podem agendar a entrevista pelo telefone 31 9 8507-7917. Falar com Anderson. Já a Prefeitura de Guarapari abre na próxima semana as inscrições do processo seletivo simplificado para contratação temporária de nutricionistas, além de formação de cadastro de reserva. As inscrições devem ser realizadas de forma presencial entre os dias 14 e 15 de fevereiro, na sede da Secretaria Municipal de Educação, no Sol Nascente, de 9 da manhã às 5 da tarde. O edital completo está disponível no site www.guarapari.es.gov.br.